Na primeira partida, jogando em casa, o Azuris não conseguiu a vantagem sobre o operário. O primeiro confronto no estádio Os Pioneiros terminou em 0x0, porém deixou tudo em aberto para a partida decisiva. O confronto está marcado para esta segunda-feira, às 20h, no estádio Germano Krieger. O time do Azuris terá praticamente todo o elenco à disposição. A gente sabe que jogar nos domínios no campo do operário exige uma situação um pouco maior, uma intensidade maior. Vamos tentar neutralizar o que nós fizemos aqui no primeiro jogo para tentar impor o que a gente também tem de melhor, ser competente lá. A gente sabe que temos 90 a 100 minutos para buscar o gol e ser uma equipe focada, concentrada, por a paixão também em cima desse jogo. Mas tem que ser organizada e entender que é uma decisão e essa decisão passa por detalhes. Os resultados do final de semana garantiram ao Azuris uma vaga na Série D do Brasileirão em 2025. Mas o jogo de hoje pode confirmar também a Copa do Brasil e uma inédita semifinal. Se a gente já for para o jogo ciente, que a gente já tem a vaga na Série D, já tem um calendário extensivo para 2025. Mas a gente vai buscar ainda mais. A gente também quer a Copa do Brasil, acha importante para qualquer clube hoje. Imagine para o Azuris. Então a gente tem que focar primeiro nessa decisão. Isso, se acontecer na nossa pontuação, a gente consegue levar todo esse calendário luxuoso. A gente quer isso. Mas viver esse jogo do operário é importante a gente viver a cada minuto aqui que nós estamos passando para atingir o objetivo do Azuris e o objetivo pessoal também, que é muito importante. Se o jogo terminar empatado, o confronto vai para os pênaltis. Quem vencer, garante a vaga.